Você vai embora do Palmeiras, você é safado! Você é safado! Você é safado! Você vai embora do Palmeiras ou você não vai? Você tá de brincadeira, cara? Eu sou José Milano, rapaz! Isso aqui vale vida, rapaz! Tá achando que o Palmeiras é brincadeira, rapaz? Tá vendo? Tá vendo a maneira que nós acham você aqui? Nós achamos, certo, mano? Nós achamos, tá ligado? Você vai embora, hein, seu roubado! Você vai embora do Palmeiras, hein, mano? Coide do Palmeiras! Coide do Palmeiras, hein, mano? O boletim do nosso palestra dessa sexta-feira não poderia começar diferente. O meia Lucas Lima foi flagrado sem máscara na madrugada de hoje por integrantes da Mancha Alviverde, a principal organizada do Palmeiras. Segundo a torcida, o meia estava em uma balada clandestina. O jogador afirma que estava jantando com amigos e errou ao sair sem máscara. O Palmeiras se pronunciou na manhã de hoje e afastou o Lucas Lima por tempo indeterminado. Além disso, ele será multado. Segundo a apuração do Globosport.com, o episódio desagradou a diretoria do Palmeiras. A opção por afastar o meia por tempo indeterminado mostra isso, visto que, em outras quebras de protocolo de saúde, o jogador em questão ficou afastado até apresentar um teste negativo para a Covid. Ainda segundo o GE, o Palmeiras não descarta negociar Lucas Lima ou separar o meia do resto do elenco, fazendo com que ele treine de forma separada. Agora, de acordo com a apuração da ESPN, o presidente Maurício Gagliotti está bastante chateado e irritado com o caso. Ele está recebendo grande pressão interna e externa para tomar medidas drásticas em relação ao meia, como até mesmo uma rescisão de contrato unilateral. Porém, para tirar Lucas Lima do elenco sem que ele seja contratado por outro time, o Palmeiras seria obrigado a pagar uma multa de mais de 20 milhões de reais, algo que é praticamente descartado no momento. O departamento de futebol do Palmeiras estaria, abre aspas, de saco cheio de Lucas Lima, que é tratado internamente como uma negociação fracassada pelo Palmeiras. Na manhã de hoje, no meio desse furacão e já sem Lucas Lima, o elenco do Palmeiras treinou e contou com a volta de Patrick de Paula e Danilo Barbosa. Os dois, em processo final de transição física, devem estar à disposição de Abel Ferreira para a próxima rodada do Brasileirão. Quem fica de fora é Luan. O zagueiro teve diagnosticado um edema na panturrilha direita e já iniciou o tratamento. Antes da próxima notícia, deixe o seu like e se inscreva no canal. Ufa! Depois de tanta confusão, bora falar de coisas boas. Com três palestrinas, a técnica Pia anunciou a lista da Seleção Brasileira Feminina de Futebol para os Jogos Olímpicos de Tóquio. São elas, Rafael, Julia Bianchi e Bia Zanerato. Enquanto eu passo as informações, você vê aí na sua tela a reação da família de Bia Zanerato e também da meia Julia Bianchi ao ouvirem a convocação. Das convocadas, apenas Julia fará sua estreia em Olimpíadas. As outras duas já atuaram pelo Brasil em Jogos Olímpicos. A seleção feminina fará um período de treinamento em Portland, nos Estados Unidos, a partir do dia 25 de julho. Embarcará para o Japão no dia 15 de julho. O Brasil está no grupo F do torneio e vai estrear no dia 21 de julho contra a China, em Miyagi. No dia 24, na mesma cidade, a seleção vai enfrentar a Holanda, atual vice-campeã mundial e campeã europeia. A última adversária na fase de grupo será a Zâmbia, no dia 27, em Saitama. E essas foram as notícias do Palmeiras nessa sexta-feira conturbada e agitada. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que você tem a cobertura completa do Palmeiras no site do nosso palestra. E você também pode conferir o nosso boletim na plataforma Orelo Áudio. O meu nome é Murilo Dias e eu fico aqui com mais um boletim do nosso palestra.